Olá, pessoal do Num Love Brasil! Eu tô aqui pra fazer a letra C, um pingente de letra C, tá? E nós vamos precisar de apenas 12 elásticos, o tear na posição normal, assim, só que com a abertura dos usos aqui, dos pinos voltados pra mim, pra baixo, e uma agulha. De preferência, duas agulhas. Uma fininha pra fazer os capo-bandes e uma mais resistente pra trançar os elásticos, pra fazer os loopings, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer o pequeno, que no final das contas é a mesma coisa do grande, vocês já vão aprender a fazer os dois, tá? Então, nós vamos começar dobrando o elástico, né? E vamos começar nesse pino aqui, ó. Tá? Nós vamos fazer primeiro essa pontinha, essa viradinha, tá? Eu vou colocar o pino do centro pro lado. De novo, dobro o elástico, no primeiro pino, pra baixo. Então, eu fiz a pontinha aqui do centro. Agora, vamos fazer esse outro lado. Sempre dobrando o elástico. Aqui. Dobra. Aí, a gente vai descer. Quatro, tá? Ó, um. Dois. Três. E quatro. E aí, vai começar a virar, tá? Ixi, hoje tá barulhento aqui. Ó, do... da esquerda pro centro. Do centro pra direita. E... Sobe um, ó. Aí, a gente completou o desenho do C, tá? Aí, a gente vai precisar de um cap band aqui e outro aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a agulha fininha, vou colocar o elástico nela e dar três voltas. Uma, duas, três. Estico e coloco no último pino, pra fechar. Tá? Mesma coisa. Uma, duas, três. Esticou e colocou no último pino. Aqui, bem na pontinha. Tá? E agora, é só entrelaçar. A gente vai... É... Fazer daqui pra cá e daqui pra cá. Vai fechar aqui e colocar um elástico pra dar um nó. Tá? Então, ó. Afasta os capandes. Puxo o elástico de baixo. Coloco ele no pino de onde ele saiu, ó. Ele vai formar sempre aquele desenho da gota d'água, tá? Mesma coisa aqui. E... Aqui. E agora... Deu certo isso? Pera. Tá meio esquisito isso aqui. Pera aí, pera aí. Não, tá certo. Ó. Peguei. Certinho. Fica um... Um desenho meio esquisito aqui. Eu não tinha reparado. Agora, a gente vai vir aqui, ó. Como, é... Tá tudo de ponta cabeça aqui. Vai dar um pouco de trabalho, ó. Você vai pegar por aqui por fora. E... Ops. E aí, dá a volta... E colocar no pino de baixo. Aqui, mesma coisa, ó. Levanta. Puxa o elástico de baixo. Contorna o pino. E prende no pino seguinte, ó. Que é o mesmo de onde ele saiu. E... Assim por diante. Vamos continuar. Ó. Até chegar no nosso ponto de encontro ali em cima. Opa. Aqui. Pronto. Agora, a gente vai pegar... Mais um elástico verde. Certo? E vai... Colocar aqui por baixo. Ops. Coloca aqui. Põe na agulha. Junta as duas pontas na agulha. E passa uma por dentro da outra. Pra fazer o nó. Aí, é só... Retirar... A um... Olha. Vamos começar de novo. Esse... Já era. Um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Dois, quatro. Seis. Oito. Um, dois, três, dez, onze, doze. Vou usar com mais uma ali. Então, vamos lá. Olá, pessoal do Novo Brasil. Eu tô aqui hoje pra mostrar como fazer a letra C, tá? E pra isso a gente vai precisar de doze elásticos, uma agulha fininha. E se você tiver uma agulha mais grossa pra fazer o look, tá? Ah, então, vamos lá. Ah, então, vamos lá. A configuração do tear é essa daqui. Com as aberturas dos pinos voltados pra baixo, tá? E vamos começar. A gente vai fazer primeiro essa perninha de cá do C, né? Então, sempre dobrando os elásticos, colocar do primeiro pino do centro, do primeiro pino do centro pra esquerda. Dobro o elástico, do primeiro pino da direita pra... Olá, pessoal do Novo Brasil. Eu tô aqui pra mostrar pra vocês como fazer a letra C, tá? Pra isso a gente vai precisar do tear, de doze elásticos coloridos, uma agulha, ou se você tiver a agulha de metal pra entrelaçar melhor. Se não, dá pra entrelaçar com a de plástico mesmo. E... E é bem simples. Vamos começar. A gente vai começar usando o tear nessa posição, com a abertura pra baixo, tá? E a gente vai sempre dobrar os elásticos. Usar desse jeito, tá? Então, a gente vai começar por essa beiradinha do C, ó. Do início, essa pontinha aqui, ó. Tá? Então, do pino do centro pro pino da esquerda, da direita. Dobra do primeiro pino da direita pra baixo. E a gente já fez a beiradinha do C. Agora, a gente vai fazer o resto, tá? Então, sempre dobrando o elástico. A gente vai... Pra cá. Dobre o elástico daqui pra cá. Quatro vezes a gente vai descer aqui, ó. A gente já desceu uma. Duas. Três. Quatro. E agora, a gente vai fazer a curva, tá? Ó. Da esquerda pro centro. Do centro pra direita. E vamos subir um. E tá pronto o desenho do nosso C, ó. Agora, é só fechar aqui e aqui, colocando cap bandes, né? E fazer o nó nesse primeiro pino. Então, pra fazer o cap band, a gente vai colocar um elástico na agulha e dar três voltas. Um, dois, três. Aí, eu vou esticar e colocar no pino que a gente quer fechar. Ó. Ops. Com cuidado pra colocar todos os... Ó, pra esticar todos os nozinhos, tá? Pronto. Dessa vez, deu certo. Agora, de novo. Coloca na agulha. Dá uma, duas, três voltas. Estica e coloca no último pino que a gente quer fechar. Com cuidado pra não... Não esquecer nenhuma voltinha, nenhum nozinho. E é isso. Agora, é só começar a entrelaçar. A gente vai começar por essa parte aqui, ó. De cima. Ó. Separando o elástico aqui pra dar pra ver... Que você... É esse elástico aqui que você vai pegar. Então, você vai colocar a agulha por dentro, afastar os outros elásticos e puxar o de baixo. Mesma coisa aqui, ó. E a gente prendeu no início aqui. Agora, a gente vai fazer todo o resto do looping. Só que, aqui, como tá tudo de ponta cabeça, ó. Você vai ter que colocar a agulha, puxar aqui, ó. O elástico pelo lado. E aí, dar a volta e prender no próximo pino. Que foi de onde esse elástico saiu, tá? Ó. Pronto. Mesma coisa aqui, ó. Tá tudo meio invertido. Então, você coloca a agulha por dentro, puxa aqui pelo lado. Aí, dá a volta, contorna o pino e prende no pino seguinte. Aqui, de novo. Mas, aqui, já fica mais fácil, porque a posição dos elásticos já tá mais normal, ó. Você coloca, afasta os de cima, puxa os de baixo. Ops! Ó, tem que tomar cuidado pra não fazer isso que eu fiz, ó. Eu peguei um elástico só. Então, eu vou devolver tudo aqui. Ó. Aí, eu vou separar bem os elásticos de baixo, ó. Assim, fica mais fácil eu ter certeza de que eu tô pegando os elásticos certos. Mesma coisa, ó. E, tá, volta, coloca no pino seguinte. Pino seguinte. E pino seguinte. Agora, a gente vai dar um nó. A gente vai colocar a agulha por dentro desse pino, que é a origem de todos os elásticos. Vai passar assim, vai puxar um elástico verde. Ó. Passa por dentro. Ó. Aqui. Aí, junta as duas pontas do elástico na agulha, passa uma ponta por dentro da outra. E puxa pra dar um nó. Agora, é só retirar tudo do tear, ó. Ó. Precisa dar uma ajeitadinha, porque ele sai bem torto. Se você, é, colocar com bastante, olha, acabou de arrebentar o meu elástico. Eu vou com a agulha, ó. Tá vendo? Eu vou colocar a agulha por dentro de onde o elástico estava, ó. Na mesma posição, certo? Eu não sei o que aconteceu com esse elástico verde aqui. Arrebentou-se. Ó. Vou colocar por dentro. Na mesma posição, você tem que encontrar o caminho que o elástico estava fazendo, né? Ó. E puxa ele. Ó. E coloca outro. É o nosso elástico que fecha tudo, né? Assim. Coloca um... E puxa uma das pontas por dentro dele. Ó. E pronto. Então, deu pra consertar. Então, como a gente usou o elástico dobrado, ele fica muito tenso, a tensão é muito grande, acaba apertando demais e rebentando quando a gente puxa. Mas não... Não é sempre que acontece. Se você tiver o cuidado de colocar o elástico de forma que ele não fique muito trançado, muito virado, quer ver? Ó. Quando você... Quando você dá a dobra, se você tiver a paciência de deixar ele na posição certinha, assim, ó. Que ele não fique muito virado, ó. Aí, fica mais fácil de não acontecer, ó. Tá vendo como ficou tudo girado? O ideal é que ele fique mais certinho, ó. Que ele fique mais... Não tão girado, ó. Tá vendo? Fazendo isso, se você tiver a paciência de fazer isso, vai acontecer muito menos isso de arrebentar o elástico. O meu arrebentou porque eu simplesmente fiz isso, ó. Girei, girei. E coloquei e larguei do jeito que ficou. Então, ele ficou muito virado, ó. Tá? Então, é isso. Se você quiser fazer o C grande, pra colocar, tipo, no chaveiro, pra pendurar na mochila, você só usa, ao invés de usar o elástico dobrado, você usa dois elásticos. Tá? E é tudo igual. Então, é isso. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever. E até a próxima letra. Tchau. Tchau. Tchau.